Ó coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em vós, pois tudo temo da minha fraqueza, mas tudo espero da vossa bondade. Bem-vindo, bem-vinda, saudações a você neste Santo Terço da Divina Misericórdia, neste ciclo novenário, meditando os sacramentos da igreja, nós refletimos hoje, neste quinto dia, o sacramento da penitência. Prepare a sua água, daqui a pouco iremos abençoá-la. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta agora aí, por favor, dê o like, depois compartilhe com outras pessoas essa oração de hoje. Lembre-se também de deixar as suas intenções de fazer um comentário sobre a oração de hoje. Hoje refletimos esse sacramento, que é o sacramento do perdão, da reconciliação, chamado também de sacramento da penitência. Pelo sacerdote, nós podemos abrir nosso coração à graça de Deus em nossas vidas. Diante dele, nós apresentamos nossas fraquezas, apresentamos o nosso coração com toda sinceridade. E como se estivéssemos diante do Senhor, podemos receber também a sua bênção, o seu perdão e nos reconciliar com os céus. É muito importante que o sentido e a força deste sacramento em nossa vida não se percam. O Pai Eterno quer somente o nosso bem, Ele nos ama. Ele nunca amou o pecado, mas sempre amou o pecador. Por isso, confessar sempre, confessar os nossos limites, apresentar ao Senhor pelo sacerdote, neste sacramento da penitência, o nosso arrependimento e a nossa confiança na divina misericórdia do Senhor. Por isso, procurar sempre o sacerdote, falar a ele dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Continuar assim, na abertura de coração e no desejo de sermos melhores, o caminho da salvação e da felicidade em nossas vidas. Vamos hoje, com a mão no coração, ou num gesto de piedade, quer prover, fazer a nossa oração, pedindo o perdão de nossos pecados, confiando-nos ao bondoso e misericordioso Jesus, fazendo as nossas preces. Peçamos o dom da humildade para que reconheçamos os nossos defeitos, nossos pecados e possamos apresentá-los ao Senhor sem medo. Vamos pedir também por aqueles que estão distantes da confissão, por aqueles que não creem neste sacramento. acolhei nossos pedidos, Senhor, da divina misericórdia, nossas entregas, nossos oferecimentos e ajudai-nos a viver neste mundo, afastados de toda a dureza, de todo orgulho, egoísmo, para que sejamos dignos das vossas promessas. Que assim seja. Amém. Invoquemos sobre nós a Trindade Santíssima, com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Santo, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena, receberás maior recompensa pela tua obediência e subordinação ao confessor, do que pelas próprias práticas em que te exercitares. Diário 933 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena Minha hoste amada reza pelos sacerdotes, especialmente neste tempo da messe. Diário 980 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, o silêncio é como a espada na luta espiritual, a alma tagarela nunca atingirá a santidade. Diário 477 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Quarta dezena Agradam-me os teus esforços, alma que buscas a perfeição. Mas por que te vejo com tanta frequência triste e oprimida? Diz-me, minha filha, o que significa essa tristeza e qual a sua causa? Diário 14, 8-8 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, fica tranquila minha filha, estou vendo os teus esforços que me são muito agradáveis. Diário 757 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos pedir juntos a bênção para a água. Apresente aí a água que você tem para que seja abençoada. Se você não a tem, reforce a nossa oração. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai Eterno, na vossa misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água pedindo a bênção sobre ela, que é fonte e origem de toda a vida e nós sabemos, Senhor. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio desta água, ó Pai Santíssimo, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, Senhor, por meio desta água, este fiel devoto, esta fiel devota, que agora reza comigo esta Santa Novena do Terço da Misericórdia. Que todas as nossas necessidades sejam acolhidas e por essa água sejam abençoadas. Concedei, Pai Todo-Poderoso, que na vossa infinita bondade e misericórdia jorrem para nós as águas da salvação, para que nos aproximemos de vós com o coração sempre puro e possamos nos ver livres de todos os perigos do corpo e da alma. Isso vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho amado, que convosco vive e reina na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Bebamos com fé, com confiança, pedindo as bênçãos do Senhor, a nossa água abençoada. E faça, nesse momento, a sua oração. Rezemos com muita fé, com muita piedade, com muita confiança no Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honrando nossa Mãezinha do Céu, nossa Rainha e Senhora, vamos juntos rezar a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E, depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Que sobre vós derrame sempre a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar nesse Santo Terço da Divina Misericórdia de hoje. E é com muita fé que nós vamos compartilhando esses momentos tão fortes de oração. Por isso, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, mande para outras pessoas, compartilhe essa oração de hoje. Não esqueça de dar aí um curta, like, deixe também seu comentário, sua intenção, sua oração. Faça o seu pedido ao Senhor, para que na sua providência e misericórdia, ele atenda o seu coração. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Muita força e coragem. Saúde no corpo e na alma. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.